E aí pessoal, como vão vocês? Gente, eu fiquei um tempo sem gravar porque eu fiquei doente, então eu não tive condições de gravar essas duas semanas. Então vou recomeçar agora de novo, ok? E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as BJDs pra vocês, ok? BJD significa Boy Joy Doll, que são bonecas de juntas esféricas, que basicamente são, esse termo se refere muito a bonecas feitas principalmente de resina com as juntas esféricas. E essas juntas, elas são ligadas por elásticos. Deixa eu puxar aqui o braço dela pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Isso aqui são os elásticos e esses elásticos prendem todo o corpo da boneca, desde os pés, mãos, aqui a cabeça. E nas pontas tem essas hastezinhas de ferro, certo? Então, basicamente o material de toda BJD é resina, mas existem BJDs de plástico e de porcelana, ok? As BJDs de resina, elas tendem a amarelar com o tempo. Quando elas são expostas, tanto a luz do sol, quanto a luz artificial, essas luzes tendem a acelerar o processo de amarelamento das BJDs. Então, isso é um processo natural dessas bonecas. E, normalmente, elas começam a amarelar pelo rosto, que é o que está mais exposto, e depois o corpo. Isso pode acontecer, esse amarelamento, ele pode vir em manchas, pequenas manchas, e se espalhando, quanto ele pode amarelar todo o corpo por completo. Isso não é considerado uma falha da boneca, porque isso é um processo natural dela, ok? Então, é comum, quem coleciona esse tipo de boneca, não deixar elas expostas. A gente geralmente tira elas para tirar foto, para brincar, e depois guarda. O bom é guardar elas em um local escuro. Existem, ou na caixa, que ela veio, ou em bolsas. Existem bolsas próprias para guardar BJDs. No meu caso, essa daqui, não sei se no vídeo vai dar, mas o rosto dela já está amarelado. Se você comparar o tom do rosto com o tom do corpo aqui no pescoço, você vai notar a diferença. Por quê? Como essa BJD eu comprei há quatro anos atrás, o processo de amarelamento dela já começou, certo? Então, não é uma coisa que é inevitável. A BJD, ela nasceu mais ou menos na década de 30, pelo artista alemão Hans Belmond. Ele criou essas bonecas conjuntas e esferas para ser utilizadas em fotografias e em trabalhos surrealistas. Então, essa boneca, ela já nasceu com uma boneca direcionada a artistas. Por isso, elas são completamente adaptáveis, certo? E elas são vendidas em diversos tamanhos. Então, vou falar um pouquinho agora sobre os tamanhos da BJD. A BJD mais comum, que o pessoal geralmente gosta mais de ter, é a chamada MSDs, que são bonecas em torno de 45 centímetros. Essa daqui é mais ou menos um exemplo de uma MSD, que ela varia de 40 a 45. Essa daqui é o que a gente chama de SD, que são bonecas que variam de 60 a 70. Essa minha aqui, ela tem 70 centímetros, que é o tamanho, vamos dizer, máximo. E também existem as IOSDs, que são os tamanhos menores, que variam de 26 a 30 centímetros. E tem as TINI, que são de 10 a 15 centímetros também. E também existem BJDs maiores que as SDs, que vão até um metro de altura ou mais. Mas essas já são casos mais raros. E hoje em dia, cada loja de BJD tem sua própria nomenclatura para os tamanhos que as lojas fazem. Exemplos de lojas que têm suas nomenclaturas próprias, seria a Fireland, que é uma loja que basicamente é especializada em BJDs tipo fadas e BJDs de fantasias nesse mundo. Aqui no site da Fireland, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês vêm em shopping aqui, aqui como vocês veem... Falha do meu gato pulando aqui em cima. Vamos lá. Aqui quando vocês vêm aqui em shopping, vocês podem ver os tipos de nomes que ela tem aqui. Cada uma dessas daqui é uma linha de tamanho diferente. Mas basicamente, mesmo que a nomenclatura mude de loja para loja, elas seguem esse mesmo estilo. MSD, bonecas de 45 centímetros, SD 60 a 70 e OSD 26 a 30. E seus tamanhos, vamos dizer, à parte. Outras lojas ainda usam um outro sistema muito comum de nomenclatura para tamanhos de BJD, estilo AliExpress. Que são as bonecas um terço, que mais ou menos são as bonecas de 60 a 70 centímetros. Um quarto, que são as de 45 centímetros. Um sexto, que vai às de 26 centímetros. E um meio, que já são para bonecas maiores de 90 centímetros. Essa nomenclatura também é muito utilizada. E vocês vão usar muito elas na hora de comprar os acessórios para BJDs. Já as perucas, os tamanhos delas vão variar 6x7 para BJDs de tamanho e OSD. 7x8 para BJDs de tamanho MSD. E 8x9 e 9x10 para as SDs. Esses são os tamanhos para as perucas. Os olhos das BJDs, eles são feitos principalmente de vidro, acrílico ou silicone. E o tamanho, eles variam de 6 milímetros a 22 milímetros. O tamanho do olho que você vai comprar para a sua BJD vai depender muito do tamanho delas. Normalmente, a gente usa mais os vidros, os olhos, de 14 milímetros a 18 milímetros. Eu tenho alguns exemplos aqui. Esse daqui é um olho de 14 milímetros. Esses aqui eu recomendo para BJDs MSD. A tanto a BJDs MSD e menores de 14 milímetros, eu já recomendo mais para IOSD, STEAM e por aí vai. Esse daqui é um de 12 milímetros. No vídeo você não acha que vai dar para ver muito bem, mas eu vou colocar aí na tela para vocês verem as diferenças de tamanho entre os olhos. Entre os olhos, as perucas e por aí vai. Basicamente, isso é o que você vai precisar saber na hora de comprar. De comprar, adquirir, sua BJDs e acessórios para suas BJDs. Eu vou querer mostrar para vocês aqui algumas lojas. Uma que eu sempre falei onde eu compro é a Doc Staten. Por quê? Porque a Doc Staten não é uma fabricante de BJD. É uma loja reautorizada que revende BJDs. Tanto a Doc quanto a Alice Collection. São duas lojas que são revendedoras, certo? E ela tem autorização de várias lojas para revender suas bonecas. Então, aqui no site da Doc. Você descendo aqui para baixo. Está vendo aqui esse nome Dolls? Tudo aqui para baixo são todos os revendedores que autorizam a revenda de suas Dolls. Tá? E na Alice Collection, a mesma coisa. Aqui, categorias. São todas as lojas do qual ela revende essas bonecas. Qual a diferença de comprar uma BJD tanto na Doc quanto na Alice? É porque muitas vezes, tanto em ambas as lojas, você vai ter bonecas à pronta entrega. Se você for comprar diretamente na loja. Vamos dar um exemplo aqui na Ringed All. Onde a maioria das minhas BJDs são. Aqui, você vai encontrar muita boneca em pré-venda. E a maioria dessas bonecas aqui não vai ter a pronta entrega, tá? Eles têm, sim, a pronta entrega. Mas a maioria desses sites é pré-venda. Ok? E aqui você vai ver. Pronto. Eu entrei aqui na Ringed All. Cliquei aqui. E quando eu boto aqui embaixo, você vê aqui de quanto até quando tá sendo vendida essa boneca. Ok? Vou comprar na Doc. Vou comprar minha primeira BJD. Todas essas BJDs, a maioria delas são feitas na Ásia. China, Japão, Tailândia, Coreia. E existem nos Estados Unidos e existem aqui no Brasil. Pessoas que fazem BJDs. Mas, como a maioria é de fora, o interessante é que você tenha, pelo menos, um conhecimento básico em inglês. Pra você poder fazer sua compra. Se eu entrar aqui no site da Doc, tá vendo aqui a parte Dolls? É onde vocês vão escolher. Aqui eu posso colocar aqui nos filtros e colocar em estoque. Que aqui vai mostrar todas as bonecas que eles vão ter em estoque. Tá vendo aqui? Essas são as que eles têm em estoque. Algumas pessoas, tá vindo no meu direct do Instagram, perguntar. Ah, como eu compro essas BJD? O que eu preciso saber? E coisas similares. Comprar BJD, gente, é uma boneca que você tem que saber uma coisa. Existem as bonecas básicas e existem as full. Qual a diferença? Uma básica é assim. Uma boneca básica é isso aqui. Ela vem sem maquiagem, sem roupa e normalmente sem os olhos. Por quê? Porque aqui você vai fazer a pintura do jeito... Uma boneca básica assim. Você vai colocar a pintura, maquiagem, roupa, olhos do seu gosto. E quando você compra uma full, você tá comprando do jeito que a loja produziu aquela boneca. Mas isso fica na sua opção, ou do jeito que você compra. Mas normalmente o pessoal gosta de comprar muito assim. Essa daqui é um IOSD da Dream Valley. E eu vou fazer outro vídeo apresentando ela e fazendo a pintura dela. Que essa aqui eu comprei justamente pra mim montar ela do meu jeito. Já essas três aqui são a versão full set. Porque ela já vem com maquiagem, roupa, peruca. Essa daqui foi a única que eu não comprei. Comprei completamente o full set dela. Eu comprei os olhos, a roupa, mas a peruca dela eu não comprei. Essa daqui eu já comprei em outra loja. Outro tamanho de boneca que eu não falei é essa daqui. Essa daqui é a BJD brasileira. Feita por uma artista brasileira, a Tatiana Itofaneto. Ela tem um tamanho próprio de BJDs. Ela se classificaria mais ou menos como uma SD. Mas ela só tem 30 centímetros de altura. Ela é basicamente do tamanho de uma Barbie. Certo? E deixa eu mostrar pra vocês aqui a loja dela. A Dolences. A Tatiana, ela faz... Ela tem a linha dela de resina. E ela tem a linha dela em porcelana. Vocês podem entrar no site. E aqui vocês compram a BJD. Vocês aqui podem entrar no site dela. E dar uma olhada nas BJDs que ela produziu. Ok? Outro exemplo de loja é a Dolson. Que também trabalha muito com BJD estilo fantasia. Principalmente BJDs no estilo de vampiros. O que eu apresentei pra vocês. A minha básica. Dream Valley. Que é esse site aqui. E... E basicamente existem muitos sites. Um site que eu não recomendo vocês comprar BJD. É o AliExpress e a Shopping. Por quê? Porque são BJDs chamadas ReCast. O que é isso? São BJDs piratas. Essas lojas de BJDs. Apesar dessas que eu mostrei serem bem conhecidas. Elas são fabricadas manualmente. Elas não... Eles não tem uma grande fábrica. Que produz essas bonecas em massa. Certo? Então... A maioria delas tem uma... São de mais ou menos edições limitadas. Porque pelo tempo ali da pré-venta. Geralmente é o tempo que eles vão produzir aquelas bonecas. Depois... Eles não... Normalmente... Eles não produzem mais. Outros não. Continuam. Mas somente continuam na versão básica. A versão... A versão full set. Que é com a maquiagem. De roupa. Geralmente fica... Limitada a esse tempo de pré-venda. Ok? E se eu quiser comprar essas BJDs aqui no Brasil. Tem como? Existem grupos no Facebook. Voltados para a revenda dessas bonecas. Pessoas que estão revendendo suas bonecas. Ou pessoas que podem ajudar... Vocês a comprarem... Lá fora. Mas normalmente é mais... A revenda de bonecas. Um grupo no Facebook que eu faço parte... É esse aqui. O BJD Brasil. Aqui são pessoas que estão revendendo suas bonecas. O bom de você comprar aqui... É porque como elas já estão aqui no Brasil... O tempo que você vai ter para receber elas... É basicamente... O tempo do Correios Brasileiro. Se você vai comprar fora... Em qualquer um desses sites... Alice, Doc... Ou diretamente com o fabricante... Você vai ter aí... O... O tempo de preparação da boneca... Mais o tempo de envio. Então vai ser o tempo de envio... De... De um país para outro. Isso aí pode levar meses... Até você receber. Eu tenho um BJD que eu comprei em pré-venda... Que chegou para mim um ano... Depois da venda. Outra coisa... Todas essas lojas... Elas vendem em dólar. Ok? Então... Todos esses valores... Vocês vão ter que converter para real... Antes de você fazer essa compra. Não sai... Se você comprar aqui no Brasil, não. Tá? Já está o valor em real. Mas comprou fora... Lembre que o valor é em dólar. Se vocês forem comprar fora... Vocês têm que lembrar... Que parcelamento de bonecas... Lá fora... Não é como no Brasil. Que você parcela em 10 vezes. Certo? O sistema de parcelamento deles é diferente. Ok? Eles... Eles chamam... Esse parcelamento... De... Layaways. Ok? Então... Você tem que mandar um e-mail... Para cada loja... Para verificar... Em quantas parcelas... Eles podem fazer. E... Diferente do Brasil... Você não recebe o produto... Quando paga na primeira parcela. Você só vai receber o produto... Quando você terminar de pagar... Todas as parcelas. Então... Fica a critério de vocês. Vai pagar de uma vez só... Ou vai parcelar. E tem que verificar com a loja... Se eles fazem... Parcelamento... Dessas bonecas. Basicamente é isso. O que vocês precisam saber... Para comprar a sua primeira BJD... Para não acabar comprando uma básica... Vim do jeito que eu mostrei... E... Achar que ela vai vir... Completinha. E ver... E quando entra... Vem vários preços das bonecas. Essa variedade de preço... É basicamente isso. O preço da boneca básica... E o preço dela... Com os acessórios. Existem lojas... Que você pode comprar... Cada um desses individualmente. Comprar a boneca básica... Você vai querer a pintura facial ou não. Elas vendem... Sua boneca com a pintura... A pintura é um valor. Você vai querer a peruca... A roupa... Sapatos... Ou não. Ou vai deixar... Para comprar... Depois. Basicamente é isso. O que vocês precisam... Mais ou menos saber... Para comprar... Suas primeiras BJDs. Quem estiver interessado... Ou não. Se vocês tiverem dúvidas... Deixem aí nos comentários... Que depois eu vou fazer... Outro vídeo... Somente respondendo... Seus comentários. Ok? Então... É isso. Obrigado por assistir. Se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau.